A equipe do Exército chegou por volta das 10h30 da manhã nesta pedreira. A empresa faz a extração de materiais para construção civil. A Operação Rastilho é coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Segundo o comando do Exército, a fiscalização acontece até esta sexta-feira. Fiscalização de produtos controlados é uma atividade que é de conhecimento de todos, pertencente ao controle do Exército Brasileiro, com uma atividade que vem sendo feita já há bastante tempo. E por isso nós estamos aqui em Caratinga hoje, simultaneamente com outros municípios do Estado, contando com a colaboração dos órgãos públicos de segurança para efetivar a manutenção, o manuseio do material propriamente dito, assim como as normas de segurança, visando a minimizar os problemas que têm acontecido no Estado. A operação contou com o apoio do 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga e dos bombeiros militares da cidade. Os oficiais do Exército registraram fotos da empresa e avaliaram os níveis de segurança da pedreira. Os militares da 4ª Região Militar com sede em Juiz de Fora estiveram no depósito, onde a empresa guarda as dinamites. A fiscalização tem o objetivo de inspecionar o armamento e o transporte de explosivos, evitando assim que os artefatos sejam roubados por quadrilhas especializadas em explosão a bancos. A operação também é considerada um preparativo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem no próximo ano no Rio de Janeiro e em outras cidades da região sudeste. Estaremos vendo a guarda desse material, a documentação que justifica a entrada desse material na referida empresa. A intenção do Exército Brasileiro é, antes de tudo, orientar aqueles que manuseiam o material no sentido da guarda da própria empresa, assim como também da segurança desse material, junto à população.